A Pátria Perfeita A Pátria Perfeita A Pátria Perfeita E um dia ao céu subiremos Viveremos na glória eternal É no céu, é no céu Essa Pátria de vida e de amor Nela está nosso Deus É Jesus nosso amado Senhor Ao Cordeiro de Deus cantaremos Nessa Pátria divino louvor Congregados ali estaremos Ante o trono de Deus Criador É nos céus, é nos céus Essa Pátria de vida e de amor Nela está nosso Deus É Jesus nosso amado Senhor Amado Senhor Amado Senhor Amado Senhor Amado Senhor Legenda por Sônia Ruberti